E o cultivo em substrato, prática adotada pelos produtores que nós vimos na reportagem anterior, foi tema de curso ministrado pela Emater para produtores e extensionistas no Balneário Pinhal. No Balneário Pinhal, localizado no litoral norte do Rio Grande do Sul, esse produtor tem como característica principal a diversidade de culturas. Tem uma parte da... tem uma criação de vacas, né? Que a gente tem uma meia dúzia de vacas, a gente tira leite, minha esposa faz queijo, doce de leite, essas coisas, né? E aí eu planto a cana também para fazer a própria ração. Temos também umas caixas de abelha, né? Criamos um porquinho para sempre carná-la para a própria alimentação. Temos criação de peixe, temos dois açudes de peixe, né? Aqui nesse local, onde havia uma horta, foi implantada uma estufa e, em breve, o cultivo de uma nova produção, que será destinada para a merenda escolar do município. Antes aqui eu trabalhava mais com as hortaliças no chão, né? Fazia os canteiros, né? E agora, com o sistema da estufa, a gente está tentando trabalhar mais protegidas dentro de casa, né? Porque aqui, como a gente tem problema muito de umidade, que é muito próximo à lagoa, né? Então, geralmente, no inverno, a gente tem mais dificuldade de produzir as coisas, né? Mas a gente sempre trabalha com variedades, porque a gente não tem, assim, um destino para quantidade, né? Então, o que a gente produz aqui, a gente vende aqui mesmo, aqui em casa, né? O pessoal vem buscar, né? Porque agora, como a Matéria está dando apoio, a gente quer direcionar esse produto que a gente vai adquirir para a merenda escolar também, né? Aí a gente vai poder produzir com mais quantidade, né? E antes não, antes a gente trabalhava com mais variedade e menos quantidade, né? Porque o consumo era pouco, né? Aí a gente tinha a parte da... Envolvia tudo, né? O leite que a gente fazia, os queixos, né? A parte de vende de banana, a gente tem umas plantações de banana também, maracujá. Tudo que a gente produzia aqui, a gente vendia na porta. Vendemos até hoje, né? E agora estamos esperando a nutricionista dar o que ela vai necessitar, né? Através dela, ela vai ver o que ela vai precisar, né? E aí ela vai passar para o pessoal, que nós temos cinco... Esses caras que têm estufa, né? E aí vai dividir uma parte para cada um e a gente vai trabalhar em cima daquela quantidade. Este foi uma ação bastante intensa da comunidade do Balneário do Pinhal, aqui do município, no sentido de se mobilizar via consulta popular. Era ano de 2017, então eles fizeram uma forte mobilização, se habilitaram para o recurso, o recurso chegou, né? E aí no Conselho Municipal de Pecuário, eles decidiram, né? Prefeitura, Emater e demais parceiros, no sentido de aplicar esse recurso para agricultores em cultivos protegidos ou nas estufas. E isso está acontecendo. O escritório da Emater fez o projeto, está em execução, né? E então, agora nós estamos num momento de capacitação, de treinamento para bem conduzir esse processo. Então, este recurso via FEAPER da CEAP-DR veio privilegiar um município que está bastante ávido e estimulando muito a participação da agricultura, principalmente para a alimentação, para o programa de alimentação escolar, na merenda escolar. Então, estamos aqui, junto com agricultores e técnicos, fazendo esta capacitação. A participação da Emater nesse projeto, como é que o produtor recebeu aqui esses recursos? Na verdade, o cultivo protegido, a construção das estufas, ela vem a partir da consulta popular, né? 2017, a gente participou da votação da consulta popular, fizemos 876 votantes e fomos contemplados a nível regional com 108 mil reais. Esses 108 mil reais, em discussão com o nosso parceiro, que é o Departamento de Agricultura e Pesca, se decidiu, então, junto com o Conselho de Desenvolvimento Rural, para direcionar esses recursos para a construção de estufas, então, para cultivo protegido, com o objetivo de abastecer o mercado institucional, alimentação escolar. Nós estamos agora, vamos dizer, nessa fase de capacitando os agricultores para a produção, então, dessas culturas que serão produzidas dentro das estufas. Inicialmente, nós temos conversa com a nutricionista do município, ela vai nos dar o cardápio, né? Então, a partir dali, a gente vai saber as quantidades. Em cima disso, nós vamos trabalhar, então, a cultura em cada estufa. Como nós temos 5 produtores beneficiados, então, a gente vai fazer também um cronograma ali do que ele vai estar produzindo e quando, né? Porque tem uma logística, alimentação escolar no município. Nós temos 8 escolas municipais e 2 estaduais. Então, vamos supor, a escola ali do magistério vai consumir 12 unidades de pés de alface por semana. Então, a gente vai ter que estar preparado para estar abastecendo aquela quantidade. E, com certeza, nós vamos ter uma produção bem maior do que a alimentação escolar vai estar consumindo. Mas nós temos um mercado já... Nós somos aqui hoje 12 mil habitantes no município. Nas épocas de veraneio, nós chegamos a 60, 70 mil pessoas no município. Então, a gente tem, vamos dizer, mercado para toda essa produção. Produtores e extensionistas da Emater de municípios da região visitaram a propriedade para conhecer a nova instalação. A visitação fez parte de cursos sobre o sistema protegido com produção em substrato. O nosso objetivo aqui era justamente trazer alguns princípios técnicos para os agricultores e colegas, né? Que estão aqui hoje justamente trocando experiência, porque eles estão adotando um sistema novo de produção, teoricamente, para eles, né? Para todo um sistema de produção qualquer existem princípios. Então, a gente está afirmando justamente aqui com eles quais são esses princípios. Ou seja, o que é um sistema protegido, o que é uma estufa, diferenças, vantagens e desvantagens de cada sistema. Qual o sistema de irrigação adequado para cada situação? Qual seria os recipientes, né? Uma vez que vai ser em substrato, que se adaptam ao melhor diante da nossa experiência como técnico, trazendo os outros colegas com essa experiência. Quais os detalhes que o agricultor tem que conhecer novo, como pH em relação à água que é irrigada, ao que é drenado, a questão de salinidade. São elementos fundamentais, né? Sem contar a questão de manejo, porque às vezes, né? A gente entra na questão de produção em estufa e tem situações que a gente vai enfrentar que deve saber. Bom, uma estufa é assim, um sistema protegido é diferente. Qual é a situação que ele vai se empenhar? Então, esse foi o nosso objetivo, nós chamarmos a atenção para alguns princípios, né? Dos vários fatores envolvidos, para que o agricultor tenha condições para decidir melhor, né? Diante de uma nova realidade para ele, produtor acostumado a plantar no chão, em canteiros, né? E agora ele passa a produzir, então, em vasos, recipientes ou mesmo em um ambiente mais protegido. Outra questão que está sendo abordada aqui entre os produtores e os participantes aqui do curso é sobre essa possível transição para a produção orgânica, né? Isso. A gente até fez questão de fazer assim. A cada assunto que é abordado, desde a construção da estufa, o manejo da estufa, o substrato, a gente está abordando o sistema convencional e o que teria que ser adaptado para a produção orgânica, né? Então, na questão do substrato, que é exigido pela realização, o uso de solo junto, né? Então, a gente aborda essa questão. O manejo da irrigação também é um pouco diferente, que na questão do orgânico, no cultivo em substrato, não se usa tanto a questão de lavar o substrato, a água é mais retida. Então, essas diferenças já estão sendo abordadas, tanto para aquele agricultor que já quer começar no sistema orgânico, quanto aquele agricultor que está no sistema convencional e tem a ideia de uma transição para o sistema orgânico, né? Inclusive, a gente abordando os passos para essa transição. A importância dessa troca de experiência, né, entre os produtores, entre técnicos também de outros municípios? Sem dúvida, nós estamos aqui, então, trazendo um pouco desse trabalho que o Regional Porto Alegre está realizando, né? Eu lá no meu município, de Barão do Triunfo. Então, tentando otimizar a questão da adubação, né? Na produção em cultivo protegido, com o uso de substrato, né? Então, cultivo em vasos, né? Então, muito importante aí, junto com os técnicos e agricultores, de forma a gente melhorar a sustentabilidade, né, desse sistema e trocar essas informações entre nós, né? Longos períodos de seca afetam diretamente a produção rural, principalmente a produção de grãos. Herval, no sul do estado, é um dos municípios que tem a estiagem como característica climática. E para resolver esse problema em sua produção de milho, um produtor de lá implantou um sistema de irrigação e superou as expectativas de produtividade. Água, tão presente na nossa vida, que às vezes um ato como esse é banal no nosso dia a dia. Mas, para essa família, a importância da água não passa batido. Um sistema de irrigação garante nessa safra uma produtividade cinco vezes maior de milho, que é o carro-chefe da casa. Na propriedade, no assentamento São Virgílio, o milho é destinado para a criação de animais, para a alimentação da família e, principalmente, para comércio e renda. E, ainda assim, a produtividade do grão tão essencial à casa se viu sempre em risco. Em razão, justamente, das condições climáticas, como explica o secretário municipal da Agropecuária e Desenvolvimento. Hoje, nós estamos até acostumados com a estiagem. Quando ela não vem no cedo, ela vem mais no tarde. Então, a gente tem que achar alguma ferramenta para combater esse que vem assolando o nosso produtor, principalmente. Para essa família, a ferramenta foi um sistema de irrigação. E o produtor já consegue traçar uma vida antes e uma depois desse investimento. Antigamente, nos anos passados, a gente plantava aqui. O máximo que eu coria aqui foi 100 sacos de milhos no total da lavoura. Porque, assim, a gente dependia do tempo. Com esse sistema de irrigação, tudo que a gente plantar, a gente tem a certeza que a gente vai correr. E a gente se sente alegre, feliz para a gente ter conseguido esse projeto. E uma, que a água não falta. A gente tem água ali, então, a hora que a planta precisa, a gente vai colocar e a gente sabe que a gente pode investir porque a gente vai correr. Nessa safra, primeira a ser concluída, já com o sistema em funcionamento, a expectativa é de 250 sacos por hectare. O que, de acordo com o técnico da EMATER, fica acima não só do histórico da lavoura, como da média do município. A média do nosso município é em torno de 50 sacos por hectare. Isso é a média que os produtores tiram. Em todas as amostragens aqui, o rendimento foi superior, surpreendeu, inclusive, o produtor e os outros produtores que nos acompanharam aqui. Essa lavoura de milho vai produzir acima de 250 sacos de milho, sacos de 60 quilos por hectare. O sistema utilizado é um convencional por aspersão. Ao todo, foram instalados 70 aspersores, divididos em 11 setores, de maneira que todos os pontos da lavoura recebam água. A orientação é que sejam gotejados 25 milímetros por dia. Ele é fixo com a tupulação enterrada. E, nesse caso, o produtor aproveita os espaços sob os canos, que se formam em canteiros, para produzir outras culturas, como feijão. A água é obtida do açude da propriedade, que foi construído anos antes, com incentivo público e suporte de mater, também para suprir as necessidades geradas pela seca da região. Conseguimos construir aqui cerca de 300 açudes, aqui em pequenas propriedades. E, de alguns anos para cá, a gente está começando a colocar projetos de irrigação, a política de utilizar essa água para irrigar as lavouras, que esse, na verdade, sempre foi o objetivo da construção dos açudes. Então, hoje, a gente observa que a gente teve um bom resultado, e a produção foi muito maior. E a gente vê aí, pelo resultado que foi tirado aí, as mostras aí, vai ter um bom resultado, muito melhor do que a gente plantava antes. E uma, que a água não falta, né? A gente tem água ali, então, a hora que a planta precisa, a gente vai colocar e a gente sabe que a gente pode investir, porque a gente vai colher. Boi para bate, quilo vivo, R$ 5,17, sem variação. Vaca para bate, quilo vivo, R$ 4,49, sem variação. Cordeiro para bate, quilo vivo, R$ 6,33, aumento de 0,64%. Suíno, tipo carne, quilo vivo, R$ 3,33, sem variação. Búfalo, quilo vivo, R$ 4,56, aumento de 1,56%. Leite litro, R$ 1,19, sem variação. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, município do Semiare do Nordestino, é destaque na produção de abacaxi. A gente já volta.